Adeus amores que ficou no meu passado Adeus momentos que eu vivi a padecer O meu destino hoje em dia está mudado Do que sofri só me resta esquecer Eu sinto agora alegria em minha vida Nem a meu lado a mulher que eu mais amei Quero lhe dar um prazer em ser querida Somente a ela meus carinhos dediquei E aí E aí E aí E aí E aí Sou bem feliz, digo isso com certeza Porque meu sonho se tornou realidade Eu tenho aquela que me ama com firmeza Em nosso lar vai dar felicidade De ser boêmio para sempre eu vou deixando De hoje em diante preciso regenerar Com esse fim o para sempre eu vou levando Agora sim, se ele vai me consolar E aí E aí E aí E aí E aí